E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo? Vem, vem cachorro! Hoje eu fui docinho e essa madruga promete Metch, metch, I fuck you, fuck you Ah, mulher! Eu tô coragão! Ah, mulher! Eu tô coragão! Você quer fudê-la aqui, não quer fudê-la com você Se tu não quer, passa bem que tá vindo ou tu bucete Eu tô coragão! Eu tô coragão! Eu tô coragão!